Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira, e eu já vou chegar com uma notícia pra vocês. O Atlético tá mentindo pra vocês. Ah, Tiago, como assim o Atlético tá mentindo pra gente? Pô, você não tá sendo um pouco arrogante de chegar e falar isso? Não, calma, gente. Não é nenhuma arrogância da minha parte, é só mais um caso de falta de comunicação correta do Clube Atlético Paranaense, dos seus diretores, dos seus treinadores, dos seus jogadores, que, basicamente, quando veste a camisa do Atlético, parece que são impossibilitados de ter um mínimo de diálogo claro com o torcedor, e o torcedor acaba entrando num ambiente que nem sempre condiz com a verdade. E, ah, Tiago, mas qual é a mentira, no final das contas? A mentira em relação à questão de pensar no rebaixamento. Porque eu tenho certeza que algo que revoltou o torcedor foram as declarações, tanto do Varine, quanto do Pablo, quanto de outros personagens, diz que o Atlético não pensa no rebaixamento. E o torcedor desesperado. E o torcedor vendo cada resultado e ficando mais preocupado ainda. E o torcedor se incomodando com a falta de resultados no Campeonato Brasileiro, que assola quase o segundo turno inteiro. Não, gente, calma. O torcedor, muitas vezes, ele é feito de otário, mas, nesse caso, não é por aí. O torcedor do Atlético não tá sendo feito de bobo. Se fala, e se fala muito em rebaixamento dentro do clube atlético paranaense. Isso é apuração. E, cara, existe o medo. Hoje o Atlético é um time com medo de ser rebaixado. Se em algum momento já foi uma instituição mais confiante até do que deveria em relação a títulos e tudo mais, hoje é um Atlético que tá com medo de ser rebaixado, tanto por parte dos jogadores, quanto por parte dos profissionais que trabalham no clube. E posso ser sincero com vocês, tem que ter medo mesmo. Hoje a realidade de rebaixamento do Atlético, ela é muito real. E eu acho que só do torcedor saber que dentro do clube existe o mesmo pensamento, dentro do clube existe a mesma preocupação, dentro do clube existe o mesmo medo, que torcida e clube tão falando a mesma língua, mesmo que da pior maneira possível, eu acho que o torcedor já fica um pouco mais confortável. O torcedor precisa saber que o Atlético, ele tá tentando fugir do rebaixamento de qualquer forma. Mesmo que o campo não mostre isso. E olha, vou ser bem sincero com vocês, a briga vai ser até a última rodada, gente. Não tem mistério, a gente tá vendo que cresceu uma ganhando, a gente tá vendo, pô, tá na metade do jogo do Fluminense aqui, não sei o que vai acontecer. Mas, cara, vai ser perde ponto aqui e ganha ponto lá. Se o Atlético não ganha jogos surpreendentes, se o Atlético não ganha e pontua onde ninguém tá imaginando, a briga vai ser até a última rodada. E eu acho que é uma missão que o Atlético tem daqui até o final da competição, tentar surpreender adversários que, na teoria, vão ganhar da gente. Até porque no Campeonato Brasileiro ninguém é impossível, ninguém é invencível. A gente vai pegar o Botafogo, o Botafogo tropeçou, por exemplo, pra Criciúma e pra Juventude. Mas, será que o Atlético é pior que esse time? Será que o Atlético também não tem condição de enfrentar o Botafogo? Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma postura um pouco mais reativa, eu acho que a gente se aproxima desse resultado surpreendente, porque é isso, é resistir o máximo e tentar achar uma bola. E tentar fazer um gol improvável ali. Então, no final das contas, a gente tem que se posicionar como o clube que tá brigando pra não cair. Pra que a gente possa sobreviver o máximo, tanto nos jogos quanto nos campeonatos. E, cara, é muito doido esse sentimento de briga pra não ser rebaixado, né? Porque é parecido com o sentimento de briga pelo título. Porque é um nervosismo muito grande. É um nervosismo muito grande. Ano passado, eu acho que a gente não viveu nenhum nervosismo próximo. Porque a gente caiu nas oitavas ali, nas quartas lá, ficou na meiuca do Campeonato Brasileiro. O sentimento de tá brigando pra não cair é um sentimento que eu acho que faz a gente pensar mais no Atlético do que se a gente tivesse, sei lá, na sempre-final da Copa do Brasil. Óbvio, são sentimentos completamente diferentes, mas a vibração de ansiedade e nervosismo é muito doida. E eu espero que o Atlético, ele entre em campo contra o Botafogo no sábado, sabendo que, cara, a gente precisa se salvar. Obviamente é um jogo muito importante pro Botafogo, que tem um Palmeiras na cola, que tem um Flamengo na cola, mas assim, é importante e a gente tem que ver em campo que o jogo é mais importante pro Atlético do que pro Botafogo. E o Atlético tem que se comportar como time que precisa mais do resultado que o Botafogo, disputando cada bola, lutando pelo jogo, lutando por cada oportunidade de tentar se colocar na frente. Às vezes é esse senso de urgência que falta no Atlético, às vezes é esse senso de urgência que a gente gostaria de ver de maneira mais significativa e a gente ainda não consegue ver. Ou a gente começa a ver contra o Flamengo. É muito foda falar essa frase, eu não aguento mais falar essa frase, mas essa frase pra mim representa muita coisa. A famosa virada de chave, a gente tá esperando a virada de chave o ano inteiro, o ano inteiro, o ano inteiro. E eu acho que no final das contas a virada de chave ela pode ter vindo contra o Flamengo. Porque a virada de chave, ela vai ser carregada junto a uma palavrinha que é muito importante, que é a humildade. Contra o Flamengo, o Atlético se comportou como um time que tá brigando pra não cair. E às vezes pro Atlético se livrar do rebaixamento, ele precisa só ser humilde e entender a briga dele dentro do campeonato brasileiro. O Atlético, ele perdeu a oportunidade de brigar pela Libertadores, o Atlético perdeu a oportunidade de brigar pela Sul-Americana. A única coisa que resta é se salvar do campeonato brasileiro. E assim, vocês sabem que eu sempre gosto de falar da parte tática nos vídeos, sempre gosto de trazer elementos do jogo, mas eu acho que cada vez mais os jogos, eles vão ser menos táticos e mais emocionais. O que também é uma preocupação pra mim. Ah, Tiago, como assim uma preocupação? A partir do momento que você tem uma bagagem emocional muito grande no jogo, eu volto a dizer, o Atlético é um time bundão e o Atlético não tem mais como ser um time bundão. Então a gente vai entrar pra jogar contra o Botafogo. O Botafogo tem uma vantagem técnica muito clara, porque tem um time melhor, um time de mais investimento, enfim. Mas eu acho que o que não pode ser permitido é que o Botafogo tem uma vantagem mental, comportamental. Aí a gente volta lá pra 2022, última rodada do campeonato brasileiro, o Atlético-Botafogo. Basicamente quem ganhasse iria pra Libertadores, o Botafogo já com um time com investimento, Tiquinho Soares, enfim. E o Atlético, ele entrou pra engolir o Botafogo. Óbvio que as condições mudaram muito, o Botafogo melhorou, o Atlético piorou. Mas em questão de comportamento, era o comportamento que eu gostaria de ver, eu acho que é o comportamento mais exemplar possível pra esse confronto contra o Botafogo. E não só pra esse confronto contra o Botafogo. Todo o resto, assim. A gente tem 36 pontos em disputa e a gente precisa fazer 30%. 30% de pontuação nunca foi tão absurdo pro Atlético. 30% de pontuação é campeão de rebaixada. O Atlético ainda precisa de campeão de rebaixada pra se salvar. O grande ponto é que mesmo precisando de uma campeão de rebaixada, a gente não tem certeza que o Atlético vai se salvar ou não. Assim, foi algo que eu vi até o Vitianzo falando. A situação é muito complicada, a situação é terrível, mas ainda não é difícil de se salvar. E assim, pode ficar muito mais fácil se a gente ganha esse jogo surpreendente do Botafogo. Pode ficar muito mais fácil se a gente consegue o eventual milagre de ganhar do líder do campeonato. Do atual líder do campeonato, né? Porque provavelmente se a gente ganhar o Palmeiras passa os caras. Então, assim, é sobrevivência. É sobrevivência. E quando você tá, pô, numa questão de sobrevivência, assim, não é uma terça-feira tarde. Quando você tá, pô, num ônibus pegando fogo, você não vai agir da mesma maneira que você, pô, agiria dentro de um Uber com ar-condicionado. Se você tá se afogando em alto mar, você não agiria da mesma maneira que, pô, você tá numa piscina. Eu acho que não pode ainda se desesperar. Porque eu acho que quando você se desespera, você se perde, o Atlético já tá perdido, não pode se perder mais. Mas não pode se acomodar. Volto a dizer, uma palavrinha. Tem que ter humildade pra reconhecer que tá na merda. O Atlético tem que ter humildade pra reconhecer que o ano deu errado. Tem que ter humildade pra reconhecer que o planejamento que foi feito aos trancos e barrancos, ele novamente não foi suficiente. E tem que reconhecer que precisa mudar muita coisa pra temporada que vem. Mas pra mudar muita coisa pra temporada que vem, a gente tem que sobreviver esse ano. Então, assim, torcedor que tá começando essa sexta-feira vendo esse vídeo, pode ficar tranquilo. Que tá todo mundo preocupado se o Atlético vai ser abaixado ou não. Literalmente todo mundo. Todo mundo não, né? Literalmente todo mundo. Porra, o Mohamed na Arábia não tá. O, porra, Limestrong na Isilândia não tá. Mas todo mundo em volta do cenário Atlético. Que torce pro Atlético. E que trabalha no Atlético.